Galerinha, eu vou estar gravando um vídeo aqui pra vocês, como botar essa foto aqui. Vocês vêm aqui de configuração, é ligero. Quem gosta deixa um bocado de like, aí. Vá daí. Para aí. Vocês veem Como vocês querem voltar mesmo O meu é espaço Tem laranja Tem trovão Tem monstro Tem espaço Só vocês verem aqui Vocês verem Como alguém que gravava Vocês verem aqui Só verem aqui e pronto E você bota o que você quiser Pronto Valeu galerinha Que gostou de se inscrever no canal Da João Vitor João Vitor PC Já ouviu Já ouviu